A partir de agora, Programa do Avesso, Programa do Avesso, o programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia, Black Friday Freta, muito mais motivos para você comprar melhor. Vip Car Renault Criciúma, ligue 3431-7888, Ávila Cia da Saúde, venha para o Espoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Espoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, venha para o Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita, Denose Mustache Pub e Espegato Premium. Ah, se os tíbaros estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte, ela é a minha gostosa, que faz tempo que eu não falo isso. É o meu amor, né? Nada a ver com a pauta. Empreendedora. Nada, é. Tua jovem. Jovem o quê? Adolescente. Aonde, fia? Entendeu? Adolescente. Já foi, fia. Já passou o meu tempo. Já foi. E sabe o que eu estava pensando? Eu digo, gente, olha, se tem uma coisa que eu não fazia aos 15 anos de idade era falar de negócio. De falar de negócio, 15 anos de idade, tá bom? Imagina, tu fazia isso? Eu não queria nem crescer com 15 anos. 15 anos não... Eu queria brincar de comandos e ação, jogar bola. Meus amigos queriam beijar na boca. Eu disse, ô meu velho, vai ter tempo. Comando quem? É, 15 anos. Comandos e ação, sabe o que é isso, Jai Joe? Eu sou do tempo Dragon Ball. Dragon Ball? Que Dragon Ball? Dragon Ball é de agora. Eu queria chegar em casa de... Estrela, pô, estrela. Comandos e ação, não sabe o que é isso? Não, que na nossa época não tinha brinquedo. Brinquedo era só da estrela. Então, pra te ganhar um brinquedo era 5 anos. Não, tinha da Gulliver. Jesus, amado. Não lembra da Gulliver? Lembro da Gulliver. Tinha da Gulliver. Os da Gulliver cortavam. Os da Gulliver não eram uma estrela, né, galera? Não, tu ia brincar, tu brincava com a pola e cortava tua mão. Era perigoso. Mas eu acho que ele não brinca mais com um brinquedo hoje em dia, aos 15 anos de idade. Nada. Então, ok, meu grama do avesso está no ar. Hoje é segunda-feira, vamos aí pra mais uma semaninha. E hoje a gente recebe... Não, nessa não. Que pena. Segunda que vem. Ah, tem? Tem. Semana que vem tem feriado, o que que é? Tem, né? Dia 4. 4. 4 de Santa Bárbara, né? Ah, é. Uma maravilha. É, é. Coisa boa. Acho que é, né? É disso, né? A presença é, deve ser. Bom, o ouvinte pode me corrigir se eu estiver errado. Olha só. Certo assim, como nós fazemos um programa de rádio pra todo o sul do estado de Santa Catarina, não deveria ser feriado, porque... É, é verdade. Eu vou falar em regiões que não é só de Criciúma, entendeu? Então, mas vai ser. Ou quando tem, como a gente fala pra todo mundo, quando tem feriado nos outros locais... Era pra ser feriado também. Era pra ser feriado pra o avesso também. É uma troca, mas... Por exemplo, hoje é feriado aonde? Exato. Na Nova Zelândia. Alguém tá nos escutando na Nova Zelândia. Feriado no avesso. Feriado na Nova Zelândia. Tá, pra apresentar. Não acha justo isso, Pedro? Eu acho justo. Tem pessoa até de outro estado ouvindo, por que não? Por que que não? Não é mesmo? Olha só, Pedro Laje hoje aqui de frente comigo e com o Mano no programa do avesso. O Pedro, assim, só pra vocês entenderem, ele tem 15 anos. É isso, Pedro? É isso aí. Já tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. É... E tamo seguindo aí pra passar o empreendedorismo bom pros jovens, né? Tu já beijou na boca, né, Pedro? A mãe vale? Hã? A mãe vale? Não, a mãe não vale. Não sei. A mãe não vale, porque não dá pra beijar de língua. Se ele já tinha beijado na boca, ele é assim, olha, eu já beijei, mas e se agora eu tô no momento, né, onde eu vou... Primeiro tem que criar o alicerce, ele falou. Sim. Primeiro, né, foi isso. É uma base, né? Senão, como é que a gente vai dar cinema pras gatinhas se não tem dinheiro? Aí não vai, né? Isso é um guri de visão. Isso é um guri de visão. Ou seja, você que está ouvindo o avesso hoje, sente-se que você irá aprender muitas coisas com a nossa sociedade. Eu quero saber o seguinte, a tua geração ainda vai no cinema? Vai. Vai ver Marvel? Você não foi, cara? Não, eu fui. Vê lá a Justiça, cara. Não, vamos, né, cara? Nós vamos. Mas lá é ponte de encontro, Pedro, assim, pra ir com a gatinha, não? Depende. Aí quando vai com a gatinha, só vai ele e a turma não vai, entendeu? Só vai com a gatinha. Ah, só os dois, né? Não, só que falta os empatados. Aí tem outro ponte, atrás da escola. Esse é clássico, né? Ah, atrás da escola. Arrola um pegueiro atrás da escola. Você não vai pra escola pra ir estudar, então? Não, não. Eu achei que você ia pra estudar. Eu vou, né? Tá falando dos amigos da turma. É, aí tem a turminha lá, né, cara? Sempre tem um que é desviado igual você, né? Dual humano? Desviado. Humano, rapaz. Tudo ia pra trás da escola? Humano, meu Deus, né? Esse é o que ele aprontou, meu Deus. Não, acho que a Pitty é com 10 anos pra trás da escola. Vê como é que é a coisa, né? Ele vai jogando pra mim, né? Tudo que é dele, né, Pedro? Ele vai colocando a culpa, ele fala. Mas você com 15 anos falando de empreendedorismo, você não tem medo de estar perdendo sua adolescência, cara? Cara. De estar fazendo merda como todo adolescente? Não é melhor? Eu acho que é legal fazer coisa de adolescente, mas eu acho que se eu planejar meu futuro eu não posso lamentar depois, entendeu? Eu acho que a gente já coloca aí... Eu tenho medo das tuas frases. Eu tenho medo. Mas por quem te falou que tem que planejar o futuro? Alguém te falou isso? Não, é só você ver. Eu gosto de falar que tem um inteligente e um esperto. Um inteligente, ele aprende com ele mesmo. O esperto aprende vendo os outros. Então, se eu vejo que o cara lá não deu certo porque falta de planejamento, falta de ação, eu faço antes, né? Eu vou esperto. Exatamente. Eu vou esperto. Tu te acha, né? Tu te acha esperto. Não, sei lá. Experiência compartilhada, né? Eu aprendo com o erro dos outros. Agora, eu quero saber o seguinte, tu faz parte de uma geração... Geração... A geração, sei lá, Z, Z, né? Geração Z. A Z. É uma geração diferente, porque a gente meio que gosta de dividir o mundo assim, né? Ah, não, nós somos assim porque nascemos em 80, né? E vivemos com metade do pé no passado e metade do pé no futuro, sabe? É, foi bem a geração. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, a geração Z, ela é diferente. Quais as características principais da tua geração? Eu acho que minha geração agora, ela é uma geração, sei lá, você pode chamar de rebeldia, assim, por causa que ela gosta de colocar, assim, na sua geração, colocar a culpa na sua geração. Ah, pô, outra minha? É, porque, tipo, ah, você fazia isso quando é pequeno, que eu posso fazer agora? Aí fica muito funk, muito negócio, aquela... Pô, Pedro, tu acha a gente velho, não? Não, não. Nós, com 15, a gente via o pessoal da nossa cidade e dizia, nossa, velho. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que não tem essa de velho, assim, só se for físico, não falando que vocês são velho físico, mas o... Eu tô bonita, né, Pedro? Sim, mas eu acho que o espírito tem que ser jovem. Se você pensa positivo, pensa jovem, cara, você é mais novo que a menina de 15. Tá bom, o que é um espírito jovem? É você arriscar mais, sabe? Você fazer as coisas sem ter medo, você buscar... Tipo, eu tenho um amigo, cara, que ele tem quase 60 anos e ele participa de... Você tem um amigo de 60 anos? Não, é, mas quase 60, eu não sei a idade dele, então eu não vou falar. Um brother, um brother, 60 anos, um brother. Se senta pra tomar uma, você toma o quê? Coca-Cola e whisky, né? Não. Pode beber. E eu acredito que tu ensina ele, né, muitas coisas. Não, e ele me ensina. É, mas tu mais, né, Pedro? Não, não. Mas aí ele vai nos eventos de empreendedorismo com a galera de 30, 25 anos. E eu com 15, vamos juntos. Ele é jovem, igual todos nós somos. Mas aí, onde ele começou? Tá, tudo bem. Uma característica que você falou da sua geração é arriscar mais. Mas você acha que a geração de 80 não arriscou? Cara, eu acho que arriscou bastante. Mas eu acho que essa geração, ela se arrisca em outros pontos, sabe? Como é que eu vou dizer? Internet. Na sua geração não tinha... Tipo, você acha que vocês discavam a internet lá? Não sei se eu tô falando besteira. Já ouviu falar como é que era? É, a gente brigava porque se tirasse o telefone do gancho... É, e chorava porque ganhou o Polystation, não o Playstation. É isso? Não, não, a Pitty era rica. É público, filho. Então não tinha essas coisas genéricas pra ela. Pois é, mas eu acho que... Tira dele, irmão. É outra parte. As pessoas hoje da minha geração estão indo muito pro caminho virtual, sabe? Mas isso não é perigoso. Elas não estão vivendo, cara. Pois é, mas não é perigoso, cara. Vocês vivem numa geração... Eu acho que é, cara. Você nasceu há 15 anos atrás, ok? 15 anos atrás, é tipo 2000 e... 2002. 2002. Você já tinha feito muita coisa. Gente, eu tô do lado de uma pessoa que nasceu em 2002. Eu tenho medo dessa geração, mas em 2002. Quando você já nasceu conectado, literalmente? Literalmente nasci conectado. E a galera que o seu filho mesmo vai nascer mais ainda, vai ser... É, sim, vai nascer... Mas eu vou tentar não... Mas daí quando você pega histórias, por exemplo, de Steve Jobs e Bill Gates... Que eles não deixam os filhos usar tecnologia, serem dominadas por elas. Porque eles têm medo. Não é meio ambíguo isso, cara. Quando você vê os grandes papas da tecnologia dizendo... Não, não. Os meus filhos não vão ficar grudados no smartphone. Cara, eu acho que tem que ter um ponderamento isso. Tem que saber mexer naquilo. E não deixar... Eu gosto dessa frase que é a seguinte... É você que tá usando o celular. Não é o celular que tá te usando. Entende? Então tem que saber a hora de mexer. Tem que saber como é que você vai fazer aquilo. Senão, cara, você vai ficar internado o dia inteiro ali. Então você tem que saber ponderar. Eu gosto muito porque foi aí que eu fiz o network, fiz a conexão. Comecei a participar do empreendedorismo e isso é muito massa. Mas eu ouso dizer que as pessoas... 95% do tempo que elas passam no seu smartphone é totalmente descartável. Procrastinação. Eu acho total. Como, Pedro? Procrastinação. A Pit nem sabe o que significa isso. Ah, tá bom. Tá bom. A Pit, o que é procrastinar? Cara, procrastinar é tipo... Vamos supor que a Pit tem que fazer uma coisa urgente. Tem que fazer o trabalho da sua maior. E, cara, ela só fica mexendo no celular. Ela fica procrastinando. Ela deixa pra lá. Ela deixa pra depois e... Procrastinando. Exatamente. E tem um vídeo no meu canal sobre isso, cara. Depois se você quiser... Você tem quantos vídeos já no teu canal? 32. 32? E são semanais? São duas vezes por semana. Duas vezes? Você grava dois vídeos por semana? Sempre com o tema empreendedorismo. Empreendedorismo e educação. Eu gosto, sim. Eu gosto de mudar... Empreendedorismo e educação, pai. É, empreendedorismo e educação. O que os teus pais falam pra ti? Cara, meus pais moram em Minas Gerais. É por isso. Eles não vão perto de você. Eles estão fazendo isso aí, ó. É, mas eles dão apoio, assim. Eles gostam. Mas tu nasceu numa família que falava de empreendedorismo ou nada a ver? Nada. Tipo, eu gosto de falar que todos somos empreendedores. A gente tem uma puxada. Todo mundo. O mundo inteiro. Mas não... A família não foi empreendedora, assim. Minha mãe agora, ela é professora. Então, eu acho que ela tem um espírito empreendedor. Mas não é o empreendedor. Tipo, vou ficar te apoiando. Vai lá, filho. Então, eu acho que não. Que eu não nasci numa família empreendedora. Mas o que depende de você ser alguma coisa ou não é você mesmo. Mas tu lembra quando deu o estalo que tu falou? Gostei disso. Três anos. Porque tu tem 15 anos de idade, né? Tu começou a falar com quantos? Tipo, foi recente, Pedro? Foi recente, foi. Então, eu sempre gostei de futebol. E eu me quebrava todo. Eu já quebrei quatro vezes o braço. Jogando? Jogando futebol. E eu acho que depois que eu comecei a quebrar o braço e ver que eu não poderia mais jogar futebol, eu saí desse mundo. Mas joga com as pernas, né? É, mas aí... Basquete. Aí vem o mano dar o ponte e dividir comigo, eu vou voar, né, cara? Aí eu quebro o braço de novo. Mas eu acho que depois de eu quebrar o braço, depois de eu não poder ter esse acesso ao esporte, eu comecei a ver um mundo diferente. Pô, se eu não posso fazer isso, vamos buscar outras áreas, né? História triste, né, cara? Tinha que ter uma trilha, né? Depois que eu quebrei o braço, eu... Isso aos 12 anos. 12 anos. Mais ou menos isso. Aqui o Marcelo Guarra tá dizendo, diz pra ele que eu tenho uma figurinha do álbum da Copa de 2002 que é mais velha que ele. Eu gostava da Copa. Eu tenho blusinha mais velha do que tu, sabia? Blusinha. Eu já vi o... Fui ver o mano no Conexão Startup, lá que a gente se conheceu. Cara, eu fiquei aterrorizado. Ele falando que em 1996, sei lá que ano que era, eu comecei. Arca de Noé. Meu Deus, cara, eu já vi tudo isso, eu não tinha nem nascido. Você ajudou os bichos a entrar na Arca. Nossa, cara. Foi? Foi ele? Se foi ele que era um, né? Eu acho. Ô, Pedro, mas o que você quer pra vida? Você tá falando muito de futuro, você quer planejar futuro, mas o que você quer pra vida, cara? Cara, eu quero continuar com o meu canal, poder inspirar mais pessoas. É, e eu quero ter o maior instituto de empreendedorismo do Brasil e quem sabe do mundo. Tu quer ter o maior instituto de empreendedorismo do Brasil. E educação. Mas tem que ser o maior, Pedro? Não pode ser o legal? Não, mas eu quero ser... Quando eu falo maior, é por causa que eu quero juntar várias pessoas, entende? Então, tipo, eu não quero deixar, como é que eu vou falar, pipocando várias pessoas por aí. Eu quero que todo mundo esteja junto, porque a gente é coletivo, cara. Tá, e tu tá estudando pra isso? Tô. O que que tu faz? Colégio? Eu também no colégio, só que eu tô no nono ano, não tô no ensino médio ainda. Tu tá no nono ano. Imagina, né? Nem chegou no segundo grau. Nossa época era oitava, né? Sim, era oitava. Então, eu vou pro colégio. Eu sou do capricho normal, gente. Você vai uniformezinho, assim, uniformezinho. É, uniformizado, vai, estuda, eu uso podcast, que é uma coisa muito legal, né? Tá, mas como é que você lida com os professores? Que tem professor e com certeza tem uma mente... Mas que eles lidam com ele. É, o menos evoluído que a sua, né, cara? O professor vai falar umas coisas... Ô, professor, não viaja. O senhor tá viajando? Tipo, eu gosto de ouvir mais do que falar, assim, lá na sala de aula. Mas quando eu falo, meu amigo, aí vai. Aí vai. Eu gosto bem de história. Eu dou altos debates. Eu gosto de história porque a gente sempre puxa pra política e economia. Ah, aí eu me divirto, né? Eu já saio da trilha. Tu acha que os professores de história nos ensinam errado? Eu acho que, hoje em dia, os professores deixam muito a desejar por causa que eles dão a opinião dele. E, tipo assim, na hora que você tá numa sala de aula com, vamos dizer, criança, né? Porque é criança. E dá a sua opinião, você instiga a eles a pensarem da forma que você pensa. E nem sempre a forma que o professor pensa é o pensamento certo, né? Ele não é o rei pra julgar. Eu acho que, hoje, os professores têm que tomar mais cuidado de não induzir o aluno a pensar o que ele pensa, assim. Mas tem algum caso específico que você discordou muito de um professor? Sim. Eu acho que sim. Em história mesmo. Quando vai falar de ditadura militar, regime militar, né? E aí os professores puxam muito pro lado que eles pensam. E aí eu falo, não, meu ponto de vista não é esse. E se você fala dessa forma, eu acho que pode estar sendo errado, né? Porque, pô, não sou só eu que estou ali. São mais 29, 30 alunos que estão ali. Então, eu acho que você tem que colocar do jeito que a história tá passando. Não, mas de verdade, cara. De verdade, na tua sala. Eu imagino o Pedro levantando. Eu tenho o dedo do professor. Agora o senhor senta. Agora o senhor senta. E eu vou ali na frente só dar uma palavrinha com a quaternha. Eu duvido que na tua sala, de 30 alunos, os outros 29 pensem como você. Eu acho que eles não querem saber de pegação, de zona, de festa. Eles pensam isso que você tá falando pra mim mesmo? Não. Pouquíssimas pessoas. Pois é, cara. A maioria, cara, quando vai falar de história, nossa, cara. Saco, né? Vamos escutar meu funk, sei lá. Mas tu é muito zoado quando tu começa a falar assim, digamos, sério? Não. Pessoal, ô Pedro, deixa disso. Vamos hoje lá na festinha. Não, pior que não. Eles te respeitam. Eles me respeitam, eles não dão a opinião dele. Eles só escutam. Eles tem que respeitar, porque ele vai ser chefe deles daqui a pouco. Eles já estão ligados. Não, cara, não. Eles vão trabalhar pra eles. Você não tem que ser chefe das pessoas, você tem que ser um líder. É bonito essa frase. Porque o chefe, mano... Porque o chefe, mano... Cara, não, você tem que ter a liderança, né, cara? Eu sei. Mas você tem que tentar pensar positivo, cara. A gente é uma equipe. Mas você acha que o mundo tomou um rumo muito errado? Tá, o mundo tá tomando um rumo muito errado. É, qual o rumo que tá errado? A culpa é de quem, Pedro? Existe um culpado? Cara, não sei, não sei se vocês são culpados. Eu acho que é a geração de vocês, os culpados. Será? Eu acho a geração de vocês um bando de bosta, cara. Acho que vocês não sabem nada, não querem nada, viveram conectados, entendeu? Vocês não sofreram com nada. Se você for analisar, é verdade, cara. A gente tá preocupado muito com coisas fúteis, né? Vocês estão preocupados com coisas fúteis? Sim. A maior parte. Eu não gosto de generalizar, porque senão tem... Perigoso, perigoso. É, é perigoso falar assim, porque não quer dizer que o empreendedorismo é o caminho certo. Porque às vezes eu gosto de empreendedorismo, tem um cara que gosta de ciências e o cara é inteligente pra caramba e é da minha idade. Mas geralmente os piores caras em escola foram os maiores empreendedores da história do mundo. É. Você nunca viu um CDFzão lá, que é o seu CDFzão? Sim, eu só sou rosinhato, né? É, mas tem uns, né? Mas assim, tu vê que o cara fugiu da escola, parou a faculdade... A tua forte é que foi bonitinho, Pedro. Mas eu acho que... Geralmente são uns feinhos, assim, né? É, mas eu acho que isso é uma vida de empreendedor, desde pequeno, por causa que a vida do empreendedor ela leva riscos. É 880, você não sabe quando você vai. Às vezes você quebra a cara um milhão de vezes. E eu acho que eles correram risco. Hoje eles poderiam, sei lá, tá passando dificuldade aí e a gente nem sabe a história. Às vezes existem histórias assim. E eu acho que é um risco correr. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quantos deram certo? 5? 10? O que que dá certo, né? É. Eles, acho que é a pergunta que vale o que que dá certo. É, eu gosto... É ter um milhão na conta do banco? O seu amigo que começou aqui, o Leandro Benincar, ele fala disso. O que é ser rico pra você? Às vezes tem um ponto de vista... Tipo, o William Bonner... Questão de valores, né? Desculpa, Benincar, mas vou pegar. O William Bonner é rico? Você acha que ele é rico? É rico de dinheiro, né? É, mas ele é rico pro Bill Gates? Não, né? O Bill Gates é bilionário, então... Sempre vai ter alguém mais rico que a gente, né? É, você já tem que saber analisar o ponto de vista. Tá, e por que que tu fala com o R assim? Tu não nasce em Criciúma? Não, eu nasci em Criciúma. Só que com 3 anos de idade... Eu acho que é tática, né? Do empreendedorismo. É, pra mudar, quer dizer que é de fora. É marketing. É marketing. É marketing. Não, mas é... Eu nasci aqui em Criciúma. E aos 3 anos de idade eu fui morar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá eles puxam R? Pra caramba. O AIS, o TREM, é tudo assim. O TREM, o TREM ali pra mim, ó. É sempre assim. É TREM, o AIS, só assim. E o povo de lá é empreendedor? Isso é bem difícil de analisar, sabe? Porque acho que você não pode julgar uma cidade porque ela é empreendedora, é isso. Depende da pessoa. Ela é feia. Ela é feia. Eu acho que é empreendedor porque é uma capital, né? Mas por que tu voltou? Se os teus pais ficaram lá? Pra ver o bando, cara? Eu podia falar em Criciúma, cara. Olha só. Criciúma é muito massa. Eu sempre gostei. Criciúma é muito massa. É animal, né? É animal, irado. É porque tem praia, cara. Lá não tem. Lá é... Não tem praia. Cara, é rincão. Rincão, lógico. É, rincão é só o mal do rincão. Mas tem farol, tem... Eu nunca falei mal do rincão. Jamais. A cara do mano. Quando mergulha lá todo fim de tarde no rincão. Sempre veio lá. Não, mas eu gosto daqui porque a família de minha mãe ficou aqui. Então eu sempre enchi o saco, porque eu moro com o meu avô. O pai de pai. E eu falei, cara, avô, vamos voltar e tal. Lá tem praia, tem um monte de coisa. Enchi o saco dele. E o vô veio. E o vô veio. Eu vou, né? Vô, é sempre assim. Vô maravilhoso. Faz tudo o que quer. Vai quem tá aqui hoje, Pitbull. Pedro Laje. Ó, tem gente que falou que não sofre bullying na escola, mas tem ouvindo dizendo Pit, help, segure um ET. Eu também, eu sempre achei. Olha aqui, ó. Faz o seguinte, aniversário, aniversário premiado do Bistec Supermercados. A cada 100 reais em compras, você troca por um número da sorte e concorre a 35 vale... Não, 35 mil reais, ok? Nossa. 35 vale compras de mil reais. Vamos lá. Então é 35 mil. 35 vale compras de mil, ok? Entendeu, Pit? Sim. Entendeu, ok. São 10 iPhones 7 Plus e 5 carros zero quilômetros. É que não pode falar iPhone 7 Plus porque é multiplicidade. A gente fala smartphones de última tecnologia. Ah, entendi. Entendeu? É da maçã que você fala, né? Olha aqui, bicho, 10 iPhones 7 Plus. Tá de sacanagem. É só comprar no Bistec, tá bom? São 50 chances de ganhar. Aproveita, a gente já volta aqui no Programa do Avesso com mais... Empreendedorismo. Aí, galera. Meu nome é Marco Túlio Zanini, sou consultor e professor e eu também escuto o Programa do Avesso. Vamos curtir junto. É isso aí. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento. Bistec e supermercados. Freta. Vipcar Renault Criciúma. Ávila Cia da Saúde. Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc. Luxton Tintas. Denouze Mustache Pub. E Espegato Premium. Voltamos aos Pitbull e Golondi. Voltamos aqui no Programa do Avesso. Hoje um programa jovem empreendedor recebendo ele, Pedro Lajo. Pedro, tu tem 15 anos, né? Não sei se tu vai poder entrar nessa festa. Mas quem sabe acompanhado de alguém, entendeu? Humano, dá a mão pro humano, aí tu consegue entrar lá na festinha. Beleza. Tá, ó. Nessa quinta-feira, deixa eu dar uma notícia pra vocês. A partir desta quinta-feira, dia 30, iniciam as vendas oficiais dos ingressos para o Espegato Premium, e o que acontece dia 27 de janeiro, no Rincão. Continua. Ai, cara, esse miau do outro. Vai ter uma super promoção de largada, uma pré-venda ali na DNA Natural, no Metropolitan, porém com número limitado de camisetas com desconto especial ofertado pela DNA. Tá, então é ingressos limitados, por 150 pila. Já vai comprar. É pila, hein? Ó, pila porque depois vai ficar caro. Ó, porque depois o primeiro lote já larga com 180, a festa vai ter Open Bar Premium, vai ter Vodka Absolute, Bar da Sainte Beer, Energetico Blade. Caraca, esse primeiro lote dá uma fila de gente pra comprar. Então, tem que voar. Óbvio, né? Dá uma vareia, né? Vai rápido. Tem que voar, tá bom? Fica ligado, procura Espegato Premium 2018 nas redes sociais, que você vai saber tudo que tá acontecendo, todas as atrações. Aí você não vai perder essa festa, né? Depois não fica rateando na última semana. A gente sempre fala aqui, né? O tempo passa rápido, né? Não, a gente fala na última semana. Dois meses agora, né? Dois meses. Aí depois o ingresso tá mais caro, já acabou tudo. Aí você fica chorando. Ai, Pitito, não consegue o primeiro lote. Não, não consegue o primeiro lote, porque o primeiro lote tá aí, ó. Nem começou, tem um antes ainda, entendeu? Essa é a hora de adquirir. Faz o miau pra mim. Miau! Ok, tá feito. Beleza. Pedrinho tá aqui hoje? Pedro Laje hoje com a gente. Então, Pedro, você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube. Você falou o que é o quê? Que é incentivar as pessoas, inspirar as pessoas. Mas eu digo, que bosta que você é pra querer inspirar os outros. Cara, a gente tem que fazer, né? Você acha, vai aí. É, a gente tem que fazer. Você acha que tem alguma coisa pra ensinar pra alguém? Eu acho que tenho, cara. Pros jovens. Pros jovens? Você acha que um jovem vai querer ficar ouvindo um cara falando... Não falando pra você, tá? Mas um cara falando muito... Não, já entendi. Não, não, não. Não é indireta. Um jovem vai ligar o rádio pra te ouvir, mano. É mais ou menos isso? Você escuta a rádio? Eu não. Pois é, é isso que é maldito. A tua geração não escuta a rádio. Aí por isso que tá na bosta, tá no Facebook... E fica procrastinando aí, ó. Não precisa escutar essa rádio. Falou que tu quer ensinar os jovens, né? Exato. Ó, a Paty tá dizendo o seguinte. Quero o Pedro pra mim. Conheci ele esses dias numa palestra da Lene Valgas e ele botou ela no chinelo. Não é só os jovens que tu tá influenciando, viu? É o bom que a Lene pode se passar por 15 anos também, né? Não tem um metro e dez. Não, já pode. Melhor que tu, né? Entendeu? Não, foi legal essa palestra. Mas eu acho que é bem mais fácil uma pessoa da minha idade ir no YouTube me assistir e aprender empreendedorismo do que ela, sei lá, ir escutar na rádio uma pessoa falando. Tipo, eu acho mais fácil. Então, acho que eu passando de forma legal, de forma jovem, assim, pros jovens, acho que fica mais fácil. A linguagem é a mesma, né? É. Ô, Pedro, tu conseguiria fazer um currículo teu hoje em dia? Tu acha que tu já tens algumas coisas pra colocar ali no teu currículo? Profissional, digamos? Ou tu reconhece que... Não, não, ainda não, não trabalhei, não tem, não. É, não, não tem um currículo, assim, pra colocar. Eu acho que tem muito a aprender ainda e vai faltar bastante. Mas o legal é isso, que eu tô trabalhando na portábil como jovem aprendiz. E é bem o que o nome diz, né? É aprendiz. Porque com essa idade tu não pode ser contratado ainda, né? Não posso ser contratado. Acho que é só a partir de 16, se não me engano. Tá quase, então. É, tô quase. Tu quer fazer faculdade do quê? Não faço ideia. Essa é a maior dúvida. Administração, não? Não sei, não faço. Mas pensa em medicina, por exemplo? Não, não. Jamais. Eu vou fazer pela área, assim, administração, marketing, jornalismo, alguma coisa. Comunicação. Mas então, você vai ver, você vai ver que na evolução, por mais que você tenha essa cabeça demoníaca que você tem com 15, quando chegar com 18, você vai ter a mesma dúvida que todo mundo, cara. O que que eu vou fazer? É maldito. Você pega aquele papelzinho da faculdade, que você tem que anotar, né, Peter? Você vai anotar o quê? Tem um milhão de quadradinho. É que na nossa época, na nossa época, Pedro, existia teste vocacional. Ainda tem na tua? Não. Que a gente ia na sala da psicóloga, daí fazia uns testezinhos, tal. Aí apontava, você gosta de medicina, jornalismo e biologia. Eu nem sabia que existia isso. Você não sabe? Não sabia que existia isso, cara. Não existe mais teste vocacional. Eu não sei, tem que trazer a psicóloga aqui, né? Eu quero saber o seguinte, você faz parte dessa geração Z que todo mundo fala mal. É isso aí. E a gente fala mal por quê? Eu tenho a teoria que toda geração... A gente tem inveja. É, porque toda geração, ela tem a obrigação de ser melhor que a geração anterior. Sim. E naturalmente ela passa por cima, não passa? Como é que é? Toda geração nova passa por cima da geração velha. Certo. Ok? Sim. E é por isso que a geração velha tem inveja da nova. Pode-se dizer que sim. Será que é isso? Eu acho que vocês têm inveja porque a gente tem internet, cara. Vocês não tiveram... A gente é mais ligeiro. Mas aí é engraçado, cara. Mas vocês descartam as coisas mais facilmente que a gente, não sabe? Sim, a gente troca bem rápido, cara. A gente troca... Mas eu tenho inveja de vocês também, cara. Mas do quê que você tem inveja? De poder sair na rua, brincar, cara. E não se preocupar. Mas você não quer. Não, cara. Eu vou sair aqui na... Eu duvido de sair na centenária aqui à noite. Eles vão achar que eu sou... Então, você já sabe, né? Não vou nem falar. Mas eles vão me assaltar, né? Você acha? Eu acho, tenho certeza. É, mas é diferente, né? Se for pro interior, talvez você consiga ainda. É, mas... Acho que é uma evolução natural também da cidade. Sim. Mas eu acho que a nossa geração é bem fresca, cara. Fresca. É o quê? Mas não me toque, já chora por tudo? Não, cara. Tipo assim, ó. Você falou assim, vamos pro interior. Lá que não pega Wi-Fi, lá não tem Wi-Fi. Ah, tem cheiro ruim. Não, cara. Cheiro ruim, cara. Cheiro de bosta de vaca é ruim da onde, maluco? É, vamos pra caramba. Cheiro de natureza, pô. Da onde é que vai ser ruim? Você gosta de MC Kevinho? Tipo assim, ó. Tipo assim. Eu não sou muito... Gosto muito funk. Mas é legal, assim, de vez em quando. Tipo, ouvir e tal. Você acha que eles são empreendedores? O Kevinho, a Anitta, essa galera? Eu acho que eles sabem aproveitar a oportunidade, sim. Por causa que eles sabem que os jovens de hoje em dia gostam muito. E eles fazem dinheiro em cima disso. O mundo é muito capitalista, né? Então eu acho que eles sabem empreender no que eles fazem ali. Tá, eu quero agora o seguinte. Eu quero a música do... Vamos botar aquela do peão da casa própria, pode ser? Tens aí aquela? Eu quero fazer cinco perguntas pra você. Eu quero respostas rápidas, tá? Nossa, cara. O que a tua geração acha, por exemplo, da corrupção? Eu acho que eles repetem o que os outros sabem. Quê? Eles repetem o que eles ouvem na TV. Como assim? Tipo assim, corrupção. Eles vão saber o que os caras fazem, porque eles não ficam no jornal. Tá. Então eu acho que eles repetem o que a televisão fala. Da meio ambiente. O que vocês veem do meio ambiente? Cara... Pra você, a geração de vocês, como é que vocês veem o meio ambiente? Eu acho que eles veem com chiclete no chão. Tipo, eles jogam. Então não estão nem aí pro meio ambiente. A tua geração não está nem aí pro meio ambiente? Aham, não está nem aí. Eu sempre achei que a tua geração fosse a geração que fosse se preocupar com o meio ambiente com as pessoas. A minha geração é o seguinte. Os dias de hoje e as gerações passadas se preocupam com o meio ambiente. É mesmo? A minha geração não se preocupa com o meio ambiente. Caraca, velho. Eu achei que o mundo ia mudar por vocês. Então nós estamos ferrados. Não, o mundo vai mudar por vocês, no caso, né? Porque aí vocês já estão mais velhos, vocês vão se preocupar com o meio ambiente. Vocês não. Não. A gente quer tomar Coca-Cola e não estão nem aí. Caraca, meu. Consumo. O que você pensa do consumo? Cara... Esse consumo é exacerbado, vai. Como que é? Você não falou como... Ah, tu fala de procrastinar agora. E não sei o que é exacerbado, Pedro Laje. Não, cara. Vamos... Vamos respeitar. Vamos economizar aí, né? O consumo é insano. Esse consumo... Enlouquecido. O que a minha geração acha disso? É. Ela acha super normal. É bacana descartar as coisas? Não. Eu não acho bacana. Não, mas a tua geração... A minha geração não tá nem aí, cara. Elas querem cada vez mais. Elas ganham um iPhone 6 e já querem o 7, tá ligado? Homossexualidade. Homossexualidade? Eu acho que a minha geração respeita bastante isso. E eu acho que tem que ser respeitado. Porque cada um tem uma opinião própria, sabe? Então, a liberdade é de cada um. Você acha que na tua geração essa liberdade vai ser muito maior? Acho, eu acho que... Sabe, sim. A liberdade sexual vai ser maior? Vai ser bem maior. Eu acho que já é bem maior com a nossa geração. Com essa trilha, deixa o cara louco. Pelo amor de Deus. Vamos ligar o rádio. Onde esse baú rodando aí. Deixa o cara insano. O cara fica com a louca. Eu até achei que esse bate-bola ia ser no jornal. Não, o jornal já foi. Olha aqui. Mas o que nós estávamos falando antes? Homossexualidade. Mas é. Entendeu? Eu acho que a tua geração vai ser... Isso é a idade, tá, Pedro? Ele ainda confunde. Livre, né, nesse sentido. Não vai se preocupar menos com isso. Eu acho que já é. Eu acho que cada um tem um... Tem o seu gosto, cara. Eu acho que não tem que ficar se preocupando. O Grausio Varela... Eu acho que é Grausio Varela. Ele falou que se você se preocupa com o seu vizinho ou com o seu amigo porque ele é homossexual, quem tem problema é você. É, eu vi essa palestra dele. É baita palestra. É legal. É. E, cara, vamos se respeitar, sabe? Que eu acho que as gerações passadas, muitas antigas... Que eu esqueci o nome, qual o nome da geração antigua, né? Olha aqui, eu tenho aqui, ó. Geração X, ó. Geração X, conheceu o auge da guerra. Não, mas eu acho que é Boom Beat, alguma coisa assim, cara. Baby Boomers. Baby Boomers, sei aí, cara. É, nossos pais, nossa avó. É, alguma coisa assim. Eu acho que eles têm muita senegação. Eu acho que as gerações vão passando e a liberdade vai ficando melhor. Maior. Mas tem algum país do mundo que você inveja, que você acha legal? Canadá, eu acho bem legal. Canadá? A educação lá, sabe? Eu acho que hoje o Brasil, ele é muito... Tem a síndrome do vira-lata. Tipo, todo mundo é melhor que a gente. Todo mundo é melhor. Ah, tinha que ser brasileiro, tinha que ser Brasil. Eu acho que o Brasil, ele deixa muito a desejar. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome, por exemplo, maquiagem. É o segundo país do mundo que mais se consome games. É o segundo país do mundo que mais se consome tecnologia. Entendeu? E a gente fica com essa história de somos piores, né? Sim, então, eu acho que o Brasil, cara, ele tem muitos pontos positivos. Se você fosse presidente, você ia fazer o quê com o Brasil? Cara... Se você pudesse mudar uma coisa no Brasil, qual que você mudaria hoje, agora? Cara, eu ia fazer... Eu ia reformular os políticos que a gente tem nas câmeras de vereadores, deputados e tudo mais. Porque eu acho que eles... Botaria o quê? Na fogueira? Ou só prenderia? Cara, eu acho que a gente... Eu tiraria todo mundo, se eu pudesse, se tivesse liberdade. E iria fazer um... Um novo... Como é? Uma galera de 5 anos. É, uma galera de 5 anos igual a ti. Eu acho que teria que ser assim. Começar do zero. Porque eu acho que não vai mudar. Exatamente. Mas essa não é uma visão ditatorial? Achar que você tem a solução pra resolver as coisas? Cara, eu não acho que eu tenha solução. Eu acho que eu tenho muito a aprender. Mas se eu pudesse fazer alguma coisa igual você falou... Seria isso? Seria isso. Seria isso. A sua contribuição seria essa. Seria essa. Porque eu acho, cara... Eles falam que representam o povo. Mas eles não fazem o que o povo quer. Então, como assim? Não tem algo contraditório aí? Mas tu gosta de ver notícias de política? Tua campanha? Jornal? Telejornal? Rádio? Não. Tipo, eu gosto de ver. Saber o que tá acontecendo. Mas eu acho que... Como é que eu vou dizer? A televisão, acho que ela deixa a gente muito preso, sabe? Tu lê muito? Livros. Livros. O que você lê? Sim. Eu gosto de ler sobre finança, economia. Jesus amado. Cara, você nunca leu pai rico, pai pobre? Não, nem vou ler essas chatinhas. Quem roubou meu quê? Quem roubou meu quê? É o maior chato aquele livro, pai. Chato pra caramba. Mas eu gosto de persuasão também, cara. Ah, é? Persuasão? Persuasão é massa. Porque como aquelas coisas de linguagem corporal, essas coisas que você gosta de ler. É, neuromarquia. Neurolinguística, neuromarquia, essas coisas. Gosto, gosto. Eu tenho medo de você com 18 anos. Cara... Vai estar ou vai estar preso ou vai estar íntimo. E eu tenho medo de você, cara. Por quê, cara? Com essas perguntas que você vê em Maléfica. Porque tu só piora, né, ô Pedro? Não tem pergunta Maléfica, entendeu? Não, não. Só falou um nome aí que eu nem faço ideia aí, ó. Isso é de boca. Tô pegando leve contigo, entendeu? Mas você acha que os antigos não têm valor? Você falou que gosta de história. Eu acho que tem muito valor. Tem muito valor? Tem muito valor. Mas eu acho que tem coisas que... São bem antigas. É o que diz mesmo. São bem antigas. Eu acho que têm que ser reformuladas. Igual a liberdade sexual. Cara, o que tem a ver isso, cara? Por que você está se incomodando com o outro? O que importa, né, velho? O que o cara faz da vida dele? Deixa o cara, mano. O cara está vivendo a vida dele. Eu acho que todo mundo que se importa é que tem inveja. Eu tenho a teoria, entendeu? O cara que é muito machão, pra mim, tem coisa errada nessa história, entendeu? Não é nem errado. Tem coisa que ele está escondendo que não devia. Diga-me do que te gabas que te direi do que careces. Pois é, cara, entendeu? Eu acho que é demais. Sabe quando os caras são demais? Quando os caras falam cara porque homem e mulher. Sim. Quando os extremos são... Não, sei. Tem alguma coisa errada. Todo extremo esconde alguma coisa. Sim, mas eu acho que, cara, você não tem que ficar se importando. Cuida da sua vida, faz. Faz o teu, né? Faz o teu e deixa o resto. Se isso estiver te interferindo, cara, ele entrou na sua liberdade, aí já muda. Mas, cara, não tem nada a ver. Tá, Pedro. E como que eu posso começar a empreender aos 15 anos de idade? Qual é o primeiro passo? Estar no meio? Primeiro passo é a ação. Acho que o primeiro passo é a ação. É você fazer. Então, primeiro, faça um networking, que é a rede de contato, né? Sei lá. Manda mensagem pros outros, vai em evento, começa a agir, entendeu? Mas como é que alguém te valoriza com 15 anos? Cara... Já foi barrado em muito lugar? Não. Importa, assim, de evento, não? Não, não. Nunca fui barrado em porta de evento, nunca nada. Mas eu acho que tem muito de, tipo, cara, o que você tá fazendo? Você não sabe de nada, você tem 15 anos, velho. Tipo, eu acho que tem muito disso. Menosprezam. É, muitas pessoas menosprezam. Cara, mas você tem que fazer o... É mais ou menos o que eu disse, Liz, tem que fazer o seu, cara. Eu tô fazendo o meu. Agora, enquanto ele tá falando de mim, eu tô fazendo. E aí? É mais ou menos isso. Enquanto teus amigos estão falando, ou os outros, no geral, você tá realizando. Exatamente. Mas tu vai em festinha? Não. Não vai? Você não gosta? Não, eu gosto. Nossa, legal festa, mas eu acho que hoje as festas dos adolescentes são muito... Você gosta de bebida? Você gosta de bebida? Não. Não gosta? Não gosto. Nem cigarro, nem nada, cara. Só Coca-Cola? Cara, Coca-Cola eu adoro, cara. Mas eu tô tentando tirar esse vício ainda, cara. Você acha que é vício Coca-Cola? É ruim? Eu acho que é um vício porque, tipo, faz mal, cara. Tipo... Não tem que faz mal, cara. Se for alguma pesquisa, faz mal. Mas tu para pesar, tudo faz mal, né? Exatamente. Então, eu tinha essa teoria, cara. Tipo, cara, enquanto você morre com bebida alcoólica e cigarro, eu me mato com Coca-Cola. Mas, tipo, assim... Mas, por exemplo, os remédios para dormir, cara, causam mais mortes do que cocaína. Pô, peraí. Então toma, né? É, pois é, entendeu? Essa história, a galera é muito mais viciada, entende? Rivotril aí do que cocaína. Sim, então... Peraí. Tem alguma coisa que tá errada nessa história, não tá? Tá, cara. Não que a galera tem que se viciar com cocaína. Não é isso que eu tô falando. É, vamos... Vamos trocar cocaína. Pelo amor de Deus. Mano da Alcoó, tem a favor de cocaína. Jamais, entende? Não toca nisso, nem experimenta, mas não é. Sim, mas... É que tem uma coisa errada nessa... Tem um pouco de hipocrisia, não tem nessa comunicação? Eu acho que em tudo tem hipocrisia, cara. É. Eu acho que em tudo tem hipocrisia. Eu acho que quando eu tô falando que uma coisa mata e tô fazendo com a outra mata, então você já tá sendo hipócrita. Mas é assim, você tem dois caminhos. Você tem que escolher um dos dois. Por exemplo, o que mais mata no mundo é o quê? São as doenças cardíacas, não são? Certo. Gordura e tal. Mas comer é natural. Aí ninguém fala mal. É, pois é. Pois é, entendeu? O cara come igual um butião, entende? Pois é, cara. É, o cara morreu de fato. Mas por quê? Porque comeu igual um louco. Tupiu tudo ali. É, cara, mas isso aí é... Não tem, cara. Você vai comer o quê, então? Você vai comer comida de astronauta? Não tem. Os caras falam, mas fazem, né? Tá, e você não tem medo do erro? Não. Eu acho que... Cara, eu vou... É engraçado isso. Lá vai. Eu vou falar uma frase. Ah, foi a frase. Abre aspas, manda o Dalponte. Fecha a apos do Dalponte. Manda o Dalponte, uma vez você falou uma coisa comigo. Eu não falei, cara. Falou, cara. O que eu falei? Cara, não tenha medo de errar. Você lembra? Não sei se você vai lembrar. Eu acho que ele não vai lembrar porque ele já tá... Velho, né? Lelé, né? Lelé da boca, né, cara? Mas ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é não ter medo de errar, cara. Você falou que... Desde quando você começou na rádio, cara, você tinha medo de fazer perguntas pros caras por causa que vai que é inapropriado. Aí você via outras pessoas fazendo essa pergunta e se bem sucedido com isso, né? Podia ter sido eu, né? Podia ter sido você. Mas então eu acho que... Cara, você não tem que ter medo de errar. Só vai, cara. Só vai. E deu? E deu. Ação. Se não deu, pronto. Não deu. Se deu, beleza. Fala, Marlon. Podia fazer aquele teste de você já na frente dele pra ver se ele vai você já... É, eu já tenho essa teoria, sabia, né? Porque eu acho que ele é ET. Eu acho que ele é ET. Sabe qual é o teste? Quando os ETs invadirem a Terra... Certo. Ou o apocalipse zumbi. Não, não vai demorar muito, porque os ETs vão invadir a Terra ou já invadiram. Só vai ter um jeito da gente identificar quem é ET e quem é ser humano, porque eles vão tomar a nossa forma. Certo. É bocejando. Quando você boceja, o ser humano, ele retribui o bocejo. O ET, ele não vai retribuir o bocejo. Então, tu vai identificar as pessoas assim. Pois é, cara. É só falar em bocejo já, não tá em bocejo já, cara. É, viu? Não sei. ET. Você tá mentindo, ó, vai. A gente faz o seguinte, quem tá aqui hoje, Pitbull? Pedro Laje, nosso jovem empreendedor, dando aula aqui, ó. É, a gente já volta aqui no Avesso com mais dicas do Pedro. Eu sou Everaldo, sensei de Karatê. Aqui é Caroline, atleta de seleção brasileira. Aqui é Sabrina, atleta de seleção brasileira. Somos a família Karatê. Estamos ligadinho no Avesso. Os... Tão, 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 tão. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento. Bistec Supermercados. Freta. Vipcar Renault Criciúma. Ávila Cia da Saúde. Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc, Luxton Tintas, The Nose Moustache Pub e Espegato Premium. Ah, voltamos, Pitbull e Gumi, empreendedora. Voltamos aqui no Avesso. Você acha que somos empreendedores? Jovem empreendedor, somos, né? E você, senhora quer dizer o Avesso? Só de colocar esse programa no ar, criado por nós, já é uma vitória. É, já é alguma coisa. Imagina, é bastante empreendedor. Não é empreendedor nosso programa, Pedro? Já é um empreendimento bem legal. É, né, Pedro? Bem legal, Pedro? Ação. O Narbal está dizendo, quem diria, um menino de 15 anos dando um show de entrevista. Muito sucesso, Pedro. O Brasil precisa de jovens assim. Parabéns. O BNK está dizendo o seguinte, não ouviu o começo, perguntou se você falou mal dele. Aí ele não ficou ligado, né? BNK, fica sossegado, cara. Espera eu ouvir o podcast, espera eu ouvir o podcast. É, depois ouça no podcast. Seja jovem e ouça no podcast. O Jefferson Machado de Jaguaruna está dizendo, o carinho é bom. Carinho é bom? Show de bola. E tem aqui, tem as diferenças entre as três gerações. Rapidinho, só para a gente ver. A geração X, tá? Ok. Conheceu o auge da Guerra Fria. Você sabe o que foi a Guerra Fria? Sim, é o jornal, né? Ah, tem jornal, Marlon? Vou fazer no jornal. Meu Deus. Jornal do Avesso. Oferecimento. Neste novembro azul, realize seus exames na Clinimagem. Agora sim, agora tem jornal. Tem jornal. Conheceu o auge da geração X, conheceu o auge da Guerra Fria e viveu toda a incerteza política gerada por ela, incluindo o medo da destruição do planeta em um conflito nuclear. Cara, os nascidos entre 65 e 76 foram criados em um período de ruptura de regras, em que os valores mudavam e várias novas tecnologias surgiram. Imagina, 76 não tinha. 76 foi o ano que meu pai nasceu, cara. Essa é a turma do mano, geração X. Não, nada disso. Geração X, tá? Hoje, muitos ocupam cargos de lideranças e empresas, mas carreira não é tudo. Eles também buscam seus direitos e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tem outro aí? Aí vem a minha geração, tá Pedro, que é a geração Y. Manda, vai lá. Entre o final da década de 70 e o início dos anos 90, nasceu a geração Y. Seus representantes cresceram desfrutando de vários recursos que seus pais não tiveram na infância. Certo. Eles lidam facilmente com a internet, computadores, jogos e dispositivos móveis. Tudo isso, porque vocês não tinham nascido ainda, tá? Sim. Com tantas facilidades, costumam ser ansiosos e mediatistas. Criativos e inovadores também são críticos, questionadores e não permanecem por muito tempo na mesma empresa. E aí veio a Z, que é você. Lê, lê a tua geração. Vamos lá. Vamos lá. Tendo a ser imediatistas, impacientes e pouco acostumados a trabalhar em grupo. Você acha isso verdade, o que tá escrito aqui? Eu acho verdade. As pessoas da minha geração hoje querem ser, vamos supor, bem centralizadas. Eu sou o rei. Tudo em mim vai funcionar assim? Sim. Eu acho que... Não, a gente não pode analisar, né? Porque são muitas pessoas, mas eu acho que, em maioria, eu acho que sim. Mas vocês são impacientes, não. Pra caramba, cara. Por exemplo, assim, ai, Pete, mexe aqui, tá? Ou se não, pai, mãe, né? Ai, pai, troca esse canal, tu não fez direito. Pra caramba. Até eu mesmo sou assim. Cara, meu vô me enrolou pra eu vir aqui pra rádio. O teu vô veio contigo pra cá, de mina, saiu e tu ainda não tem paciência com o vô, viu? Cara, meu vô é muito lento pra andar, aí eu fico, vô, vô, vô. Aí ele, pera. Mas o que, dirigindo? Dirigindo, andando, tudo, cara. É segurança, cara. Mas eu fazia isso que meu pai, eu apertava a perna dele no acelerador e digo, vai, acelera esse carro, já há décadas, tá? É, então até na hora do carro pra andar, cara. Aí eu falo, vamos, corre, 60 por hora, tá bom. E hoje... Ele te fala, calma que tu vai chegar na hora. Calma que tu vai chegar. Tá com pressa? Vai a pé. Ele fala assim. Isso é sabedoria, Pedro. Sabedoria. De quem é mais velho. E as pessoas da geração Z, que já tem carro, já andam, a partir de 1990, né? Cara, 100 por hora, vai mais rápido que tá devagar. Mas eles aprendem, cara. O tempo, o tempo, ele é o grande senhor. Exatamente. E ele te ensina, entendeu? Paciência. O Benin K, de novo, tô citando, o Benin K, famoso, hein? Fala isso bastante pra mim, que é paciência, cara. Isso aqui é tudo agora. Mas calma, vai ter muita coisa pra acontecer. Você só tem 15 anos. É, mano, por exemplo, se a sua vida acabasse hoje, você saiu do avesso, deu piripaque, você caiu mortinho, duro, ok? Que horror. Você tava feliz? Cara, eu tô... Você tem, você fez já agora? Muito feliz. Mesmo tem isso? Tenho isso, muito feliz. Mesmo você ter beijado na boca? Cara, eu já beijei, cara. Já beijou, mano. Beijou mais que tu. Ah, vai, vai, vai. Não, mas eu sairia feliz. Óbvio que eu poderia proporcionar muita coisa ao mundo ainda, fazer muita coisa, mas eu sairia feliz. Os jovens de hoje são românticos? Ou isso é papo de... Ah, não vou mandar flores, não vou convidar gatinha. 20% são. 20%. E um pouquinho, então, Pedro. Hoje, tipo, eles saem pra festa, ah, já fica um... Eles acham legal pegar 10, assim. É, exatamente, pegar vários, não estão nem aí, cara. Mas na nossa época também era, o jovem também pensava assim. Eu acho que hoje em dia, os jovens são bem dramáticos, cara. São, né? São, ó, mandou mensagem, não respondeu em dois minutos, já sai falando, ah, cara, mas você não... Não me responde? Não me responde, que o mundo vai acabar, que ninguém me dá bola, que não sei o que. Jesus, gente chata, né, cara? Gente chata demais. Meu Deus. Olha, eu confesso pra você, durante 7 anos fui empresário e contratei algumas figuras de 17, 18 anos. Certo. Não generalizando, como você falou, é sempre perigoso. Eu confesso que eu tive problemas com algumas dessa galera mais jovem. Certo. No entendimento, na responsabilidade, na cobrança. Sim, porque as gerações, querendo ou não, elas pensam diferentes. São modos diferentes de ver a vida. Você já passou por várias experiências que eu não sei. E eu tô querendo começar, tô lá mil querendo fazer as coisas. Então, eu acho que tem esse conflito. E o YouTube, vai? Você falou, você tem um canal lá com 330 inscritos por enquanto. Passa o dia no YouTube, Pedro? É pouco. Eu não entendo. Tu fica entrando nos canais. Como é que os jovens acessam o YouTube? É toda hora? A maioria dos jovens, cara, eles ficam horas vendo o YouTube. No YouTube. No YouTube. Mudando os canais e vendo os vídeos. Olha o canal, o Whindersson, o Felipe Neto, todos os youtubers. Estão bem, hein? Estão bem. Olha, tá. Não, é muito... Whindersson e o Felipe Neto, olha, muito conteúdo relevante. Sabe o que o Vitor falou, o Vitor do Cine? Vitor, ele tava com o Whindersson semana passada. Isso ele contou pra gente no Ponto a Ponto, né, Marlon? Foi. Ele vai falar nessa semana. Ele falou que é o pior filme do mundo, esse do Whindersson. Que vai lançar agora? Eu acho que é, né? É, se eu não me engano, vai ser agora. Só que ele vai ter... Ele é um menino muito legal, mas o filme é uma tragédia. Mas vai ter 5 milhões no mínimo na primeira vez. Eu acho que vale isso, Pedro. Cara, eu acho que eles estão... A quantidade, não a qualidade? Não, eu prefiro usar a qualidade das coisas. Mas eu acho que os jovens da nossa geração... Você vai se dar bem com as mulheres pensando assim. Você vai ver que uma hora isso vale. Eu tô sonteiro, brincadeira. Você vai ver que isso vai ter um valor. Sonteiro, olha ele vendendo, meu Deus do céu. É um valor bem grande. É brincadeira. Mas falando dos jovens de hoje em dia, eu acho que eles estão buscando muito entretenimento. E realmente, se você for no canal do Whindersson, cara, você vai chorar de rir. Mas é entretenimento sem responsabilidade, você acha, cara? Depende do canal. Eu acho que, tipo assim, ó... O Whindersson é um cara que... Muito show de bola. Eu gosto de fazer um rir. Mas, Pedro, eu não dou risada vendo. Eu tô velha? É, eu acho que eu tô velho também. Não, eu acho que é o seu ponto de vista do humor. Eu acho que é o que eu falei. São gerações. Existem humores e humores, né? É, tipo, às vezes você vai gostar de um e de outro. Tipo, eu gosto muito do Whindersson no humor dele. Você já viu um filme chamado O Corra Que A Polícia Vem Aí? Não. Pois é. Lou Academia de Polícia. É, você tem que rir com esses filmes. Se você não rir, cara, porque... Não, cara, nunca... Então eu vou fazer o desafio. Eu tô muito novo, cara. Ó, eu vou mandar pra você, tá? Eu vou ver se eu acho um link. Deve ter até no YouTube, o Corra Que A Polícia Vem Aí. Eu vou te mandar. Eu quero ver se você vai dar uma risada no filme. Cara, eu acho que o Mano, ele tá velho mesmo, cara. Mas tem algo que a gente gosta, a nossa geração, que tu fala assim, nossa... Pensa em algo que todo mundo adora, os mais velhos. Vou falar uma coisa do Mano aqui, cara. Ele falou assim, cara... Fata do Mano. Vê o... Como é que chama aquele filme lá da máfia italiana? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Vê Poderoso Chefão, cara. Melhor filme da minha vida. Cara, eu fui ver. Eu quase morri pra assistir esse filme, cara. Horroroso. Meu Deus, cara. Cara, que filme... Eu acho que eu dormi na metade do filme, cara. É muito entediante, cara. Não dá pra ver. É o melhor da vida, né? E ele, nossa, vai lá ver. Eu falei, novo. Cheguei, coloquei na Netflix. É... É italiano, não sei o quê. E o cara não tem ação nenhuma, cara. Filmes, eles dão tiros, saem aquelas bolsas de sangue. Cara, coisa horrorosa. Filme de 76, cara. É, tipo, veio o primeiro Star Wars, cara. Eu não achei graça nenhuma, cara. Mas é uma opinião minha, cara. Você é um ignorante, você não sabe nada. Não, então, olha aqui. Eu vou te mandar o cor que eu preciso ver aí pra ver se você vai rir. Se você não rir, aí eu me preocupo. Aí eu tô velho, aí eu assumo. É, aí eu assumo que eu tô velho. Hashtag mano velho. Mano old, né? Mas é que, Pedrinho, não dá tempo pra mais nada, meu velho. Então, olha lá. Quem quiser te encontrar é Jovem Empreendedor Oficial, é isso? No Instagram. Tá, ok. Jovem Empreendedor com 15 anos, olha. Mas tem que colocar, né? Senão... A galera copia? E coloca no YouTube, né? Jovem Empreendedor. O canal do Jovem Empreendedor. Tem um vídeo que tu acha mais legal teu, que tu recomendaria? Assim, tem conteúdo e tem de gravação. Tipo, o que ficou mais massa de gravar, eu acho que foi o do Beto Carreiro. Foi o último que eu fui... Beto Carreiro? Eu falei sobre o Beto Carreiro, ficou bem engraçado, ficou legal. Eu acho que o conteúdo pra fazer você pensar é sucesso ou felicidade. Sucesso ou felicidade. Você procura sucesso ou felicidade. Tá lá no meu canal Jovem Empreendedor. E a gente pode participar de um vídeo teu no canal? Vocês já vão participar. Já tô fazendo... Ah, tu já gravou, meu caso. Já tô gravando... É, mas aquela gravação que você fez minha, você vai ter que botar um pia, porque senão o YouTube vai excluir. Não, não dá nada, cara. É, eu acho que... Não dá, não dá nada. O canal é meu, né, Pedro? É, vocês estão... O que é isso? O que é isso? Não, mas o YouTube vai te excluir, tu vai ver. Mas será? Pedrozinho, obrigado pela presença, meu velho. Sucesso. E eu desejo pra você uma coisa que você erre muito na sua vida ainda. Muito obrigado. É isso que eu desejo. Tem medo, né, Pedro? Beleza? Não tem medo. Eu posso mandar um abraço? Manda, se você quiser. Cara, teve um cara que me encheu, falou pra caramba que ele assiste vocês todo dia. Eu ia falar aqui, mas é... Não vou falar, não. Ele assiste vocês todo dia. Juju. Juju? Juju é da onde? Juju aqui de Criciúma. Juju! Um beijo pra ti, Juju. É o quê? Teu amigo? Teu irmão? Ele é amigo meu, cara. Bem gente boa. Quantos anos ele tem? Cara... Ele tem uns amigos de 60 anos? Ele tem mais de 50. É meu brother lá, meu brother de anos de 50, que a gente sai pra bater... Mas ele é muito gente boa, cara. Você aprendeu a dirigir? Cara, a primeira vez que eu fui ligar um carro, eu bati no muro. Ai, meu Deus. Se eu não vou escutar, eu estou ferrado. Não, mas calma. Tem 15 anos. Tu vai aprender com 18, né, Pedro? Você quer dirigir e ter carro? A tua geração ainda quer isso? Quer, cara? A minha geração quer pegar moto, carro e sair, cara. Isso é muito massa. É? Tá bom, então. Beleza. Fechou? Pedrinho, obrigado pela presença. Olha aqui, ó. O áudio desse programa vai na íntegra, no 48.com.br, lá em podcasts. Você vai procurar com todos os outros podcasts da sua maior, beleza? A gente vai colocar depois um linkzinho no YouTube, com o podcast também, quem quiser. Fácil, tranquilo, beleza? Pedro, volte sempre, tá? Muito obrigado e é isso aí. Valeu, até amanhã no... Avesso! Salve, salve, rapaziada. Diga quem fala, Nego Alex, rapper, educador social. Estão ligados no programa do Avesso. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí